Eu tava mostrando o seu rosto, aí eu tampei Quando você colocou o banner da minha foto Yaya! Como você está? Vocês pisam em mim, cara! Vocês pisam em mim! A gente te venera Era, tinha um banner meu, bem ali, grandão Canária, velho Dá bico pra ele Ai, 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 o famoso tampa no ar Caralho Caralho Pegou na ferida Pegou na ferida, esse